O nosso pôr DJ Kaik Família do Brasil, what up? Passa aqui pra todos os sobreviventes Todos que tão na luta Os favelados Porque eles que fazem tudo pra pôr comida na mesa Mais uma bomba, little one! Somos a chefe dessa fit no main Eles não têm um produto tão feio Muitos querem que a gente saia Tão a rezar pra que o avião caia Mas quer saber, eu já tô all right Vaca da lei e um rabo docei Muita gente se pergunta why Nós gostamos da life, why oh why Why oh why oh why oh why Real life is aqui na TV Real life, quem queriam saber de mim Real life, agora ligam pra mim Real life, verdadeiros tão aqui Real life, tombada na tua testa Real life, bota de segunda a sexta Bitches vêm em grupo, tipo que é uma orquestra Real life, fuma da foca, detesta Real life, é a melhor manter distância Real life, cê não vais pra uma ambulância Real life, quer saber da minha infância Real life, minha primidade era criança Real life, também já tu pode estar Real life, também tamo todos drunk Real life, ela gosta bread punk Real life, tem os meus cantos e jantos Real life, tu vês tudo, nem se suro Real life, no meu copo eu só misturo Real life, não sou da matar no turo Para a mãe e as crias terem um bom futuro Real life, high, tipos em Malayas Real life, ela dança tipo a blaia Real life, a minha doza não maia Vem ser que vai que vão pro quarto e eu nem tiro a saia Real life, com os meus a ba na rasta Real life, é nessa life que a gente gasta Real life, a filha passou a rasca Real life, eu sou filho de uma rasta Real life, there's a life no snapchat Real life, temos a LS na bec Eu já nem sei o que é que eu fiz na track Mas isso é real life, isso é real rap Somos a chique, dessa é nossa mãe Eu só tenho um pouquinho tão feio Muitos querem que a gente saia Tô a rezar pra que o Vio caia Vos quer saber, eu já tô lá Vota a talha e um rabo do sangue Muita gente se pergunta why Mas gostamos da life why, 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 why Muita gente se pergunta why É quando eu pensava que a fã Muita gente se pergunta porり Obrigado.